Precisamos falar dessa dupla do Fluminense, números deles, a performance em campo, já falo por si só, os caras foram campeões da Taça Guanabara e campeões cariocas, os caras jogaram demais naquela campanha tricolor, tudo bem que depois do Carioca o Fluminense deu uma decaída, como isso é normal, está oscilando na competição, mas Cano e Ares continuam por cima no Flusão, o exemplo é o número de gols e assistências deles, eles lideram esses dois quesitos no ano, vamos lá com as assistências, o Ares tem 12 assistências no ano, o segundo colocado é o Sander com 11 e o terceiro é o Rafael Veiga do Palmeiras com 10, ou seja, o Ares está ali na liderança nesse quesito de assistência, E aí no quesito gols, o Cano é o líder com 26, o segundo é o Pedro com 25 e o terceiro é o Tiquinho Soares com 21, e aí eu vou fazer aquela perguntinha, Ares e Cano é a melhor dupla do futebol brasileiro? Comenta aí!